E aí, olha, as colheres ainda podem pintar, essas aí, olha, tirar o mato, cabe três ali, olha É, demorou, mano, vamos nessa Salve, rapaziada Aqui é o Matador abandonado Troquei de câmera, viu galera, peguei a câmera com o parceiro isso aqui Minha bateria acabou Tá com uma qualidadezinha melhor Aí Sanji se paga com Sanji, o maluco sabe nem escrever, pô Vou ter que pular esse espacinho Tá com uma fada aqui, ó E isso é certinho Dá o passo pra cá, velho Fala muito nele não, vem lá pra cá Vai, o Tadeu acabou aqui Aí, aí, aí Pode chegar mais pra cá então Não, vamos lá, mano Por causa daqui, ó Por causa daqui, ó Mas aí vai ficar muito grande, mano, pra pegar mais esse aqui, ó Chega mais pra cá Puta, mas aqui vai chupar aqui, ó Aqui está aqui, ó Amém. 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 E a teguinha ali. Se inscreva no canal. É isso galera, foi o rolê de hoje. Estamos saindo fora aqui. Mais uma vez, dá o like e se inscreve para fortalecer o canal aí pessoal. Firmeza? Tamo junto hein. E aí? Tirar uma foto do meu. Bora? Deixa eu tirar uma foto do meu. Não, vai tirar não. Deixa eu fazer uma pega. Aí terminado o trampo. Rolêzão hoje, domingão. Mó sol. Tamo aqui no meio do nada. Aí ó. As vaquinhas ali. E é isso rapa. Tá feito o rolê de hoje. Graças a Deus. Aqui ó, do lado aí ó. É isso aí mano. Olha só caralho. É isso aí mano. É isso aí rapa. Encerrando mais um rolê aqui com o mano isso. Com o mano Tadeu. Beleza? Dá um salve aí. Salve. Vocês não vão aparecer, mas estão dando um salve aí galera. Tamo junto. Vambora. Domingão. E é nóis. Vai pro próximo. Próximo. Bora pro próximo então.